Música Grandiosa em tudo, Foz do Iguaçu é sinônimo de uma viagem inesquecível. Música Durante a passagem por Foz do Iguaçu, a parada é obrigatória em Cidade do Leste, no Paraguai, um dos maiores centros de compras do mundo. Em menos de meia hora estamos em Porto Iguaçu, na Argentina. Aqui é possível desfrutar de uma excelente gastronomia. A variedade de vinhos e queijos encanta o paladar de quem não abre mão de conhecer cada cantinho da tríplice fronteira. Aqui a diversão também é encontrada nos cassinos. Música Mas os olhares se perdem mesmo, é diante das belezas exuberantes que só Foz do Iguaçu tem. Até mesmo quem é daqui não se cansa de admirar e até de se emocionar de frente para uma das sete maravilhas da natureza. Música O Parque Nacional do Iguaçu protege uma riquíssima biodiversidade, inclusive algumas espécies de animais em extinção, como a onça pintada. Pequenas e grandes belezas dividem espaço de maneira harmoniosa. A vazão média das cataratas do Iguaçu é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo. Olhando de baixo a de cima, o conjunto de 275 saltos d'água dispensa na ração. Música A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta é grandiosa em tudo. Música Seu João, que ajudou a construir a usina, hoje representa mais de 120 mil trabalhadores que fizeram parte dessa história. Quando eu aqui cheguei, para vocês terem uma ideia, estava nas escavações ainda. Então eu vi isso sendo escavado e vi isso começar a se formar e quase que se totalizar. Porque eu trabalhei de 76 a 82. É muito prazeroso, sabe? Cada dia que eu estou aqui, eu sinto assim que o sonho ainda está sendo realizado a cada dia. Música Com 11 anos a mais que a emancipação de Foz do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras guarda muitas histórias. Dona Maria conhece muitas que nem estão nos livros. Por quase cinco décadas, ela esteve aqui diariamente atendendo os visitantes. Porque desde que eu cheguei aqui, quando eu olhei as três fronteiras, eu senti como se já conhecesse o local, né? Então é um sentimento, desde que cheguei, que é uma relação de amor, realmente. O sentimento não muda, o sentimento ele aumenta. Fizemos o quiosque e começamos a trabalhar. Mas foi difícil, porque em 71 isso, imagina, não vinha um carro cada seis meses. Loucura, né? Música Aqui, a natureza não é mero detalhe. Pelo contrário, os cenários mais parecem ter sido pintados à mão. E esse pôr do sol, quem é que resiste? Música A cidade é uma mãe que sempre te espera de braços abertos. Parabéns Foz do Iguaçu pelos 104 anos. Música 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 Amém.